Aê! Esse é o meu barulho DJ Magro, porra! É o DJ, ele já tá ostentando o beat, porra! Tá tudo vindo a louca! Tchau, 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 tchau! Chacoalha, 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 chacoal Então chupa, então chupa Só que você tá com medo Então chupa, então chupa Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, perireca Chacoalha, perireca Ela só tem 15 anos Não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo Então chupa, então chupa Já que você tá com medo Então chupa, então chupa